Sufala, Arlando! Aí a dupla já se apresenta, valeu, valeu, obrigado, viu? Aí a dupla que desce agora, Júnior Santos, aqui vai descendo, em nome do Júnior Santos, Academia Parque Gano e Gabriele Simplicio Mendes, é o Pio I, descendo! Aí a dupla já, o trezor vai, Romulo Mendes, descendo, Romulo já desce, vai lá dentro para o seu fiel companheiro, vai Marcelo Augusto, aí a representação do Batenas, Alimentos, Zé São Luís, 654 se apresentando, Romulo Mendes, ele vai para a faixa, chama a força da mão direita, Romulo, é Light, volta na segunda, é o Cezinha, 656 chegando, Cezinha, FA Rancho Urossuí do Piauí, aí na pista o Cezinha, se apresenta, vamos, Cezinha desce agora em nome do FA Rancho, aí o Cezinha representa Urossuí, vem chegando para cá, Lincoln Marques, Cezinha desce, ladeada pelo Alain Rolim, desfila a dupla, desce, vai para a faixa, vem lá, pode desce, Lincoln Marques, vai Jânio descendo, pode vir o Fábio Napoleão, Fábio Napoleão já pode vir para cá, João Paiva, aí Lincoln Marques se apresentando, 657 agora, Lincoln Marques desce, vai Jânio, desce a dupla, foi embora, Fábio Napoleão e Genilson Melo, Atalô Zé Freitas, Renatinho, Darlan, prepara Betão, João Paulo Portal, Pracinha, Duarte Filho, Martônio Neto, prepara Renato Matos, vai subindo até o 492, aí Fábio Napoleão Descendo, Genilson ao seu lado, o Boide, ficou tudo e mais, ele foi embora, Zé Tá tudo organizado para recepcionar o Brasil da vaquejada, saindo daqui, vamos direto em uma Imperatriz, lá começa na quarta-feira, aí o João Paiva descendo, em lembra do JP Construções e Terraplanagens, aí o João Paiva descendo para a faixa, chama na mão direita, João, Zé Duplo que volta na peça, vai Luizinho descendo, Luizinho já desce, vai do boi Luizinho, Luizinho já desce, vai do boi Luizinho, Luizinho já desce, vai correr para a contra-mão, aí o Luizinho vai insistindo, vai rompendo a contra-mão, Luizinho e Vitor, Luizinho e Vitor descendo, Luizinho vai ao Vitor se apresentando, vai correr, aí Luizinho desce, o Vitor vai ao seu lado, vem chegando Arnudo Bastos, Arnudo Bastos é quem vem chegando, aí o Cavaleiro vai insistindo, vai do boi Vitor Arnudo Bastos já se apresenta, Arnudo Bastos já se apresenta, vai em nome do Arnudo Bastos descendo, Arnudo Bastos desce agora, vai Arnudo Bastos se apresentando, vem Jurandir Neto Jurandir Neto para vir, meia, meia, nove agora, Arnudo Bastos desce, vai na casa do boi, ele desce, vai para a faixa, chama na direita, vai cai, Juralinho, para Jânio, vai Jurandir Neto descendo, Jurandir Neto já desce, vai na casa do boi, Cacazinho vai ao seu lado, se apresentando, para vir o Vinícius Ronald, aí o Jurandir Neto descendo na casa do boi, Cacazinho, Santa Maria, Manaus, equipe do Amazonas, vai para a faixa, chama na direita, pois se rende, cai, quem vem agora é Vinícius, aí o Jânio que desce agora, Jânio já desce, vai se apresentando, novecentos e oito descendo, Jânio vai na inscrição de apresentação, já fez a volta em nome do Arnudo Bastos, aí o Jânio descendo para a faixa, tem mais um para ele, Arnudo Bastos já se apresenta, desce de gás, já se apresenta, dois, dois, meia para vir, Germano Castelo Branco, Germano Castelo Branco, vem agora, Germano para vir, prepara o Anderson Cordeiro, vai ser o Oswaldo Grande Ouro descendo, o Parque Pai João, Altos e o Piauí, chama na mão direita, bom dia, Zé Quilibrigai, 6 mil reais, e nós vamos fazer essa contribuição, essa arrecadação, para a gente dar essa ajuda do nosso amigo Miss, Miss Piaba do Curral, aí o Germano Castelo Branco descendo, vai montando o Apolinho, em nome do Bela Vidros, ele se apresenta, vá, dois, dois, sete, descendo, chama na mão direita, bom dia, Zé Quilibrai, alegor aí, pagador Galtrizor, Galtrizor Galtrizor, Cadece, Romulo Vitorino, Cadece número da Associação dos Aquinos, equipe da Associação dos Aquinos Master do Piauí, aí Romulo Vitorino, desce pra Vaja, alegor aí, na casa do Jotam e L, a loucoragem, esse aí é o gerente geral, juntamente com o Bibio, Marquela Zéz, codou do Maranhão, Aí o Valdir Neto já se apresenta Desce Valdir, Valdir já desce Vai na casa do Bui 213, Valdir Neto já vai descendo Vem a Paula Lima chegando Em número do parque, dois irmãos Aí Valdir Neto descendo pra baixo Agora a dupla já autorizou Já autorizou, o segredo já se abre Paula Lima já desce Montanatinho da Silva e Rocha já desce agora Em número do Antônio Carlos Alcilar Em número da contadora, Paula Lima 196, a Paula Lima desce Natinho da Silva e Rocha Chama na mão direita, vou descer aquele brigar Faça com as duas Aí vem chegando Aí a dupla já se apresenta Vai na sua vez, Renan Paulo que desce agora 212, descendo para ver o Limão Aí o Renan Paulo já desce agora Renan Paulo já vai descendo, vamos Olha o retorno, o Cavaleiro Aí a dupla já se apresenta, o Limão já desce Vai, Renan Paulo descendo em número do W.A. Traturas 221, descendo Aí o Limão já desce, vai na cauda do Boi Limão já desce, ele vai pra faixa Chama na mão direita Freitas do Piauí Vem dobrar Arena LF Arena Luiz Fernando Ademir, o torcadinho da Sandra Fonseca Ademir, o torcadinho da Sandra Fonseca Deixa passar, vem legal Vai correr na posição É legal, pegou a cauda do Boi Já passa, André Fonseca Em nome do Aras Conceito Vai descendo Vem Jean Macedo Chegando pra se apresentar Pode vir, o torcadinho da Sandra Fonseca Vai pra faixa, chama na mão direita Pode dizer aquilo e brigar Valeu, goi Alebinho, esta vez chegando Jean Macedo 223 pra vir agora Pampinha Enilson Ângelo Augusto Veras Bruno Brito Bré Paranatã Dured Cucal Danilo Campos Ricardo Macedo Jefferson Galiza Deu 240 Pegou na posição do Marinho agora Vai correr agora, viu Marinho Virou uma vez Correu na posição Duas vezes é retorno Vai deixar Vem também Quero deixar um forte abraço Forte abraço Todo especial Pra grande Moisés Ventura E toda a família Ventura Lá de Barra do Código do Maranhão Alô Moisés Saudade de tudo Tamo junto Aí o doutor Livro Bruno Desenho Do mês de dezembro Mais uma edição Da farraquejada Do Parque Aras Campo Alegre Em Bacabal Senha 100% limitada As 22 mil reais Da premiação Convite do Mutuca E toda a família Aí o Rodrigo Amorim Que vai descendo Ele chama na mão direita Boi desce aquilo Brigai Aí o Germano Castelo Branco Já se apresenta Aqui ao Trisor Vamos Luiz Dupla aqui ao Trisor Segura já se abre Vai descendo Vai Germano Castelo Branco Descendo Uma, uma, uma Uma pra correr Passou Germano Passou Germano Passou Germano Vai descendo Vai Germano Castelo Branco Na posição correta Acredita Fez a volta Em nome do Bela Vidros Desce Vai pra Vaja Zero É Light Ele perdeu a primeira E volta na segunda Ananias Acácio Caicó Boneta Todo mundo lá em Lago da Pedra Ligadinho com a gente Um forte abraço Pra toda a minha galera Tá lá na veterinária Aí Anderson Cordeiro descendo Em nome do Aras Boa sorte Ele vai 228 Ananias online Do Brasil Betz 33 Tamo junto e misturado Forte abraço Do Jordão Brito Aí o Romulo Venturino Vá 229 Dezendo Em nome da Associação Dos Vaqueiros Master do Piauí Desce Vai pra faixa Vai Romulo Leve na carga Ananias E com a Cássia E com toda a galera Lá em Lago da Pedra Gerente Geraldo Matheus Hoje tem promoção no pneu Viu Vai andar com o Fiat Unic Com a Pomba Sex Com a Cobra Holândia Toda de pneu zerado Vamos embora Aí o Valdir Neto Que vai lhe acendo 230 O Boi Vamos embora Não tem Boi ainda na vez Galera tá encostada aqui Viu Porque não tem Boi na vez Ainda Evandro Eu tô guardando A chegada do Boi pra frente Pra dupla se apresentar Ok Já partiu pra dupla Também vai no Boi Vem Tomás Rosinho Já pode voltar Tomás Rosinho Em exceção 5x4 Tomás Rosinho Vai na cara do Boi Lealotez Lealotez já fez a volta Na cara do Boi Também é perfeito Pra dupla Vai na vertida Vem Tomás Rosinho Chegando Vem 5x64 Tomás Rosinho Aí ele acendeu Lotez já fez a volta Desce a dupla Vai pra faixa Ele leva Chamando a mão Caramba Olha o Boi Falta no Peixe Vai pra volta Outro zúper Esse já partiu Boi Tá pra levar No Boi Desce agora Tomás Rosinho Tomás Rosinho Desce agora 5x64 Tomás Rosinho Deixa aí Tomás o Jeb Lendo fotografias 5x64 Desce não Pode voltar Marco Júnior Vem a 5x65 É Marco Júnior Vai que trouxe O Boi Já partiu Tá pra levar Na cara do Boi Na cara do Boi Já fez a volta Desce o Boi Da vez agora Aí é 504 Pra faixa Leva ele Carrega Chamando a mão Direito O Boi Light Ele volta Pra completar Vem Marco Júnior Vem o Rojo Murilo Vem o Macabal Volta agora Marco Júnior Na cara do Boi Na cara do Boi Rojo Murilo Macabal Vai agora Rojo Murilo Macabal Maranhão Vai na cara do Boi Seleção 5x65 Já fez a volta Lá embaixo 5x65 Já fez a volta Lá embaixo Já partiu Pra dupla Tá pra levar Aquele Marco Júnior Marco Júnior Já partiu Parou Ficou pra trás Esse é o Marco Júnior Ganha espaço O Boi Seu percorreu Foi embora É Light Volta Vem o Peixe Pra cá Pra volta Vem o Rojo Já partiu Pra dupla Tá na cara do Boi Maduro Neto Vai no Boi Agora Maduro Neto Na cara do Boi Já fez a volta Nessa dupla Vai na invertida Vai pra faixa Ele chama Na mão Direito Vai 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 Volta Pra cá Vem o Saboia Já pode voltar Do Saboia Vem o Saboia Vai na cara do Boi Do Saboia Nessa seleção da vez Volta 5x65 Do Saboia Vem o Ronaldo Boca Vai voltar o Ronaldo Boca Vem chegando a 568 O Ronaldo Boca Que vem agora O Saboia Já vai pra faixa Leva ele Carrega a chama Na mão direito Resiste a força dele Vai no Boi Ronaldo Aí desce o consagrado Renomado vaqueiro Ronaldo Boca Passou aí o Chalebral Aí já passou o Ronaldo Boca Que é o puxador Depois de passar a volta Aí já era Aí Ronaldo Boca Desce a dupla Vai pra faixa Segura o Ronaldo Jeremias Honorato Gomes Léo Latécio Tomás Rosino Vai no Boi Já partiu Neto Trigo Na cara do Boi Neto Trigo Já fez a volta Na cara do Boi Vem chegando Vai que o Giovani Vem agora Neto Trigo Desce a dupla Vai na invertida Vai pra faixa Ele chama na mão Direito Resiste a força dele Lá no Augustinópolis Vai na Galego Tá conectado ao vivo Aí meu parceiro Já partiu Giovani Vai na cara do Boi Giovani Vai lá embaixo Giovani Descendo uma vez Giovani Já partiu Pra Vitor A cara consertou Passou o Giovani Capuchador Seleção 570 Aí do Boi Desce Giovani Vem Jurandir Neto Vem a 396 Jurandir Neto Aí dessa Giovani Trabalha a dupla Vai pra faixa Chamando a mão Cuidado Tava conosco Ao vivo Valeu meu parceiro Aí já partiu Já partiu Uma dupla Trabalha Vai na Boi Jurandir Neto Nessa agora 396 Jurandir Neto Na cara do Boi Já fez a volta Dessa dupla Vai na invertida Vai pra faixa Aí Boi Desce Capulho Vem embora Volta aí O Luiz Vai cá pra volta Ele já trouxe Apareceu Boa vez Trouxe o Luizinho Na cara do Boi Já fez a volta Na ponta Do protetor Seleção 544 Descendo Aí dessa dupla Vai pra faixa Ele leva ele Chama na mão Canota Alô Boi Já partiu Para a dupla Trabalha Na cara do Boi Já trouxe O Luizinho Na cara do Boi Seleção 560 Vai João Neto Vai pra faixa João Neto Vai ele Carrega Chama na mão Direita Rodorato Gomes Volta Para completar Olha esses troféus Aqui Troféus Maranhão Vai no Boi Vai Dardinho Vaqueiro Já partiu Para Jeremia Na cara do Boi Jeremia Já fez a volta Cadê o Honorato Cadê o Honorato Aí dessa Jeremia Trabalha a dupla Vai pra faixa Na mão Direita Valeu Total de Boi Zéu Geral Pegou Trouxe o Alisson O Alisson O Alisson Maranhão Na cara do Boi Ele sem inscrição 5661 Descendo Já pode voltar Com o Marquinhos Leo Latércio Leo Latércio Pode voltar 5663 Na cara do Boi Norato Já fez a volta Na cara do Boi Trabalha Perfeito Pra dupla Vai pra faixa Ele leva Chama na mão Direita Vai no Boi Total de Boi Zéu Geral Vai no Boi 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 Na cara do Boi Já fez a volta Na ponta Do Protetor Trabalha perfeito Pra dupla Vai no Verdino Vai no Boi Descendo pra faixa Ele leva Carrega Chama na mão Gostaria de mandar Um abraço especial Para o meu amigo Edvaldo Lopes Carvalho O grande breado Lá de Carapé Grande no Maranhão Seu amigo No Tocantins Tá conectado ao vivo Vai pra faixa Vai no Boi Vai no Boi Tomar e Rosino Volta na Peixão Acabou a volta Marcos Júnior Na cara do Boi Marcos Júnior Vai no Boi Descer Agora Marcos Júnior Na cara do Boi Marcos Júnior Já fez a volta Na cara do Boi Se eles são Que é 565 Do Marcos Júnior Já pode voltar Com aquele que é Marcos Neto Vem agora 5.6 Aí Marcos Júnior Descendo Já fica ligando Vamos lá Troca Já trouxe 565 Marcos Júnior Vem chegando Vem a Tussa Boia Vem a Tussa Boia Pode vir E a Tussa Traceira Na cara do Boi Já fez a volta Dessa dupla Vai na invertida Vai pra faixa Chamando a mão Direito Boicai Valeu Boia Sufala Arlando Boia Boia